Que linda essa loja, Kids for Baby, pra você que tá esperando um bebezinho lindo Tem que ter móveis com qualidade, tem que ter essa cara bonita, né? Gente, são móveis bons, móveis firmes, com design diferente Você vê que é tudo torneado, tudo muito bem feito Obedecendo aos mais rigorosos padrões de segurança, tá? Tem as travas, as portinhas em acrílico E o legal é que ele tá com uma super promoção E você pode realizar o sonho de ter um quarto como esse Olha que berço maravilhoso, lua estrela, tem também com outros detalhes A cômoda, quanto sai um conjunto berço mais cômoda? Super promoção, esse conjunto do berço padrão americano de Vila Minicama Seis parcelinhas de R$ 139,00 fixas É um quarto lindo, e o bom é que aqui, pessoal, Baby é uma loja completa Aqui mesmo você pode encomendar o kit pra enfeitar o quarto Pode fazer a cortina, comprar a poltrona, os detalhes, os acessórios Venha conversar com uma das vendedoras, elas são simpáticas Estão aqui prontas pra te atender muito bem Vem porque você vai ser atendida como merece, mamãe Sem dúvida, a loja mais completa do Brasil Em imóveis e decorações infantil Olha, de repente você tem espaço, precisa de um guarda-roupa, esse daí? Esse super armário de 1,90m mais 50 de maleiro Como está no padrão marfim, você vai pagar seis parcelinhas de R$ 180,00 Não dá pra perder, portanto, venha voando pra kit só, Baby Ele tá te esperando em vários endereços Por exemplo, aqui... Alcântara Machado, 2940, Carinas 404, Moema Tem pra você, no caso, imóvel na Teodoro Sampaio No centro comercial do Alphaville, de Campinas Qualquer dúvida, liga pra 66929505 de domingo a domingo Eu tenho certeza que você vai ser um paizão e uma mãe muito querida Já começando a oferecer tanto carinho e bom gosto pro seu filho, não é verdade? Vem fazer o melhor negócio Vem pra kit só, Baby